Eu vou cair na barra serra Hoje sou sobeiro Que fica comigo na luta Eu tô com neve de aliviar Avisar pro canal Avisar pra não ouvir o quê? A vinheta querendo o quê? A vinheta querendo o quê? A vinheta querendo o quê? Eu quero te ver! A vinheta querendo o quê? 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 Eu quero te ver! Segura aí, ó! Só a terra Hoje são e quando ela passa de cagadou Enquanto ela fica de cagadou A vinheta querendo o quê? Esse daqui é o meu sonho E vamos ver aqui, cagadoras no chão, 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 chão E te papar, que gostou, vai o aparelho Ó, baciara, boa Boa tarde pra gerar o sardinho, começando esse pagode aqui Daqui a pouco eu gerar o som, com aquela recém maravilhosa Vamos em pagode, esse brega é louco, moleque Simbora O meu relacionamento tá virado, noticiado Eu não sei Tá parecendo o arroar E acontece o caminho do ar Vamos sobre o casamento E o que você me tocou Vem olhando as janelas e fez coisa só No pagodinho Vem bem A gente me guia dor Com fé e de vontade Ela subiviveu Cadê? Cadê? Eu vou agradar ela, não vou cuidar A gente ganhou Me cheio de vontade E nós subimos e deixamos a vontade Cadê ela? Quero ela Eu vou agradar ela Vamos ler O verão é só do medo pra virar Noticiário na favela Eu tô cedo, acho que faço Tá parecendo Acontece com a vida Vagulçou o meu casamento Me enrolou É aquele feijão, cantando com o sardinha aí Baixe, baixe, baixe Cadê esse beguerô? Cadê? 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 Eu vou agradar ela Fazer esse beguerô Não sei eu de vontade Ela subimos e deixamos a vontade Cadê ela? Não sei eu de vontade Não sei eu de vontade Não diga que se acabou Porque se eu nem pensar já dói Eu sozinho nesse quarto sem você só gostei de nós Só gostei, fica, fica Meu lindo é te deixar aí Que amanhã tá bom, que aí não volta mais E fica E sempre vou te dando pelo Calma que não sou meu Eu vou chorar demais Eu vou beber demais Vou te ensinar demais E fica Não diga essa roupa por favor Meu coração pode pensar Que é despedida Vamos sozinho Vamos que eu digo que só a vida não chegou Não diga que se acabou Porque eu sozinho nesse quarto Só gostei de ficar Meu lindo é te deixar aí Que amanhã tá bom, que aí não volta mais Que amanhã tá bom, que aí não volta mais Se eu nem venha se dando pelo Calma que não sou meu Eu vou chorar demais Eu vou beber demais Vou pegar demais E fica Vai Sou um cara pra você Aí Ei, não se merece Falou de você A música, porra Eu me entendo, eu te quero uma coisa A música, cara querida Eu sinto que se fica se ganhando assim Que você nasceu pra mim Que era dizendo por aí que você encontrou A baseada de Agora eu disse, é isso que você ensinou E a cara, o culpado, eu quis ir e eu já vou Vou te dar pra mim Sei o seu bebê Quero me já sim O que vem fazer Se é isso que eu tenho aqui Só me aparente E ele não te enrola Te quero a dor O medo que ele puxa teu cabelo como eu Se eu tentar ouvir Que não gostei de ver Tenho uma nota Sou o cara Sou você Sou você que não quer ver Sou o cara pra você Toda vez mesmo A voz de cara que ele gosta de fazer Eu sei por que se fica se ganhando Invesci para Vamos ler aqui Ei, tá dizendo por aí que vou A rapaziada diz que Agora me diz, é isso que você sonhou Eu quis ser o seu amor Vou te dar pra mim Que eu quero mesmo assim O que vem fazer Pedir pra parar A melhor sensação Que eu já senti O que vem? Vai! Agora! Quando se beijou pra te pegar Quase que parei a te beber E que deu no olho pra chorar E tudo que eu quero ir Aí foi isso que eu tinha pra lembrar Que eu soube como um álcool com você Na maturidade eu não parava de negar Para tentar que eu senti A melhor sensação Que eu já senti Foi bem, querido, eu te esqueci Foi bem, querido, eu te esqueci A melhor sensação Que eu já senti Foi bem, querido, eu te esqueci Eu tô bebendo porque eu tô feliz Eu tô bebendo porque a galona sou Eu tô bebendo que eu tô sozinho Eu tô bebendo Eu tô bebendo Com a hora eu te beijou pra me tirar Com a hora eu te beijou pra me tirar Com a hora eu te beijou pra me tirar Com a hora eu te beijou pra me tirar E me deu no olho pra chorar Me mudando, querendo ir Aí foi isso que eu tinha pra lembrar E eu soube como um álcool com você A maturidade eu não parava de negar A melhor sensação Que eu já senti É o anjo, eu sou assim Eu tô bebendo porque eu tô feliz Eu tô bebendo que acabou a dor Cabelo e tanque, eu tô solteiro Vou deixar viver Eu tô bebendo A melhor sensação Que eu já senti Foi bem, querido, eu te esqueci Eu tô tomando um amor porque eu tô feliz Tô feliz porque é galo das dour Alô é branco e eu tô sem medo Vou deixar a vida e cantar o nosso Tô feliz porque eu tô feliz Eu tô feliz porque é galo das dour Porque eu tô sem medo Eu vou deixar o primeiro E vem lutar Você me diz Você me lembra de ver lá Atrasadíssimo! Votei a minha roupa pra ouvir o seu dever Já girei o perfum E você E você chegou E a boca calou E para bem a mocha dela que ela é um ar Boa menina Vamos mudar O bate que eu penso naquele rio do pó A dança não merece Deixa comigo que pra isso eu tento E vamos chorar O bate que eu penso naquele rio do pó A dança não merece Nasci o ato Que eu tento E daí E você chegou A dança não merece A dança não merece A dança não merece De aí Em a dança não merece E você é mais Como quem pensa E você é mais Trinta não merece A dança não merece Mas hoje não é o mar Então é o meu beijo E agora é o meu beijo O nosso ar que a deixou Apanhou a pança que cansou A minha calça sempre estrada E o meu coração te desfusou Da pena eu e você Você me lembrava de cometer Que eu sei Já foi A número da minha vida Se tem que ser Eu superei Foi mais ou menos Eu acho que não sou preferida Já foi mais ou menos Você me lembrava de cometer Eu se entendi de ver Eu superei você O nosso ar que a deixou Apanhou a pança que cansou A minha calça sempre estrada Eu superei você Eu superei você Eu superei você De entender Você me lembra de comer De esquecer Já foi mais ou menos Eu superei você Eu superei você Eu superei você Eu superei você E tá shortinho, bem coladinho Tá bem safado, desganadinho Tá chantinho bem corredinho, vem safado descanadinho E tá chantinho bem corredinho, vem safado descanadinho Tá chantinho bem corredinho, vem safado descanadinho Mas ainda gosta de rolar, você, Jorge Muitos acham que a mulher, o seu desvio Ela gosta de rolar Ela só gosta de rolar, ela só gosta de rolar Pelo Tony aí, tô rindo, ó Ah desgaste, encoradinho Dá uns sapatos Tá desgaste, encoradinho Mas ela gosta de gozar Você sozinho Muitos acham teu lugar Você é nosso chão É nosso chão Eu não tô nem aí, tô filho de ó Chega, chega! Muitos acham teu lugar E fufu, bari, muito louca A filha enxerou Só vem negando O que vai acontecer A filha enxerou Só vem desando O que vai acontecer O que vai, vai dar PT Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar PT Vai dar, vai dar, vai dar PT Vai dar, vai dar, vai dar PT Vai dar, vai dar PT E bicho não tem que ligar Vai dar, vai dar, vai dar Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar Vai dar, vai dar, vai dar PT Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar E fufu, bari, muito louca A filha enxerou Só vem desando O que vai acontecer Ela só tem desando O que vai, sei, sei, sei O que vai acontecer Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar Vai lá, bebê, vai lá E se eu te disser que eu não tô nem doendo E se eu te disser que eu não tô nem saindo Tanta gente, mas ele me interessa Eu sigo sua falta Desde o rato eu venho, queria repetir Na manhã eu tento perder você Eu sigo sua falta Desde o rato eu venho, se eu acordo assim Com furetura e tudo de mim Perdido, calente Querendo a resposta É possível lembrar Do nosso amor E a trajetória Tá doando meu coração Minha vida te chora Vamos um casal Tão perfeito Difícil acreditar Duvido que não brilha E uma pontinha Se exige amor Esquece a vaidade Beijo na TV Beijo na TV Eu queria repetir Pra matar o tempo Eu não posso ler Mas quando a saudade sobe meu rio Eu sigo sua falta Às vezes eu acordo assim Confunda com dentro de mim Perdido e carente de uma ligação Querendo uma resposta Impossível não lembrar Do nosso amor E a trajetória Do outro coração Vamos um casal Difícil, difícil acreditar Duvido que não tenha E uma pontinha Se exige amor Esquece a vaidade Se exige amor Esquece a vaidade Eu sei que vou sofrer o tempo Quem me deu eu Acordasse amanhã Difícil, fácil te encontrar E pedir que estou bem E a dinatura vez Pra você não ver Que dentro do meu sol Sei lá, sei lá Sorrir com o coração chorando E se você me adecer Eu vou pedir que eu tô sonhando Tudo seguro acreditar Toda vez que eu tento ver Quer dizer E nem tudo mais E tudo que eu falo Tem pouco de você Eu tento Deixar você da mente Mas você não sai Por isso eu não mexer Com o meu falado Trajei Pra te ver Deixar você Alguém O que é que é isso? Pega o som Se bora Se o sargento Vivou O sambar A lua Quer saber se tudo tem o quê Tô legal Quero mais seri Ti Sei que seri Sei que vou Sei que vou E com a gente No meu coração Quando eu vou ver Quando eu vou te abrir Quando eu vou te amar 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 Quando eu vou batalhando No bagote No bagote Quero mais Quero mais viver No bagote Eu vou batalhando No bagote Eu vou batalhando 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 Eu vou batalhar Eu vou batalhando Me smoke É de babarixá, é de balacuraca É de babarixá, é de balacuraca Eu quero beijar a sua boca louca Eu quero beijar a sua boca louca Eu vou beijar a sua boca louca louca E aí, chupadona, de chupadona É de babarixá, é de balacuraca É de babarixá, é de balacuraca Eu quero beijar a sua boca louca Eu vou beijar a sua boca louca Eu vou beijar a sua boca louca E aí? 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 Eu vou beijar a sua boca louca Eu vou beijar a sua boca louca E aí? E aí? Senta, 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 senta Senta, senta, senta Quem tá pensando que eu sou você E sempre que eu quero na tela lhe esfone Seu homem mexe na cantoe Eu tô aqui de nada assim Que gosta que vai sair comigo Que vai perder o meu oi Oi, oi, oi Te liguei daqui Quem quiser te ver E tudo bem E quem manda você Eu vou sentar no centro E você fica E senta, senta, senta E senta, senta, senta E você fica E você fica em outro lugar Eu vou convocar A novena até Na fazenda que eu te lembro É só você se mover O que mais tá gostosinho É o que te lugar O pandeirinha Desce novena Com a mão do joelho E desce Desce novinha Com a mão do joelho E desce novinha Com a mão do joelho Desce novinha Com a mão Eu vou convocar A novena até Na fazenda que eu te lembro E se lá de lá Se você se mover O que mais tá gostosinho É 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 o que mais tá gostosinho Com a mão do joelho Desce e desce na vinha Desce na vinha Desce na vinha É dois minutos, pô. Passa cinco minutos e ele para Ô, Jefferson, já tá na casa? Já? Epa Fica beleza Recebendo pelo carinho, pela moral Rapaziada, pelo carinho Segue lá, luizcarlos.sardinha Vou dar Sardinha oficial no Instagram lá E dá aquela moral, gente Vamos pra agora Essa aqui, ó Essa aqui vocês lembram Simbora Que grata a solidão porque E fazer pra O meu peito é de paixão Quero esquecer Quero esquecer Como a gente quer Como a gente quer Que grata a solidão porque Que grata a solidão Que grata a solidão Que grata a solidão Que grata a solidão Amor E mais você não viu Deixa eu lhes falar Quero que cura o meu bebê E só você tem Essa dupe Vou te agarrar, vou te jogar na cama E te deixar bem molhada Eu vou se soltar Fazer amor um dia com você, se show Quando você não quer me, me, me Sei que já estás aqui De fazer amor Tire minha roupa assim Vem pra mim Que amor fez com você Você, você, você é minha vida Vamos lá te rir até o chique Te quero tanto, né? Vem, meu bem Te julgando, te dando comigo Eu consegui a vida errada Ninguém tem nada Só foi, hein? Eu posso fazer o que quero É só Deus que manda em mim É, porra Não vai ser você Eita! Já passei Minha vida eu esqueci Quem quiser que pare de mim Tô lhe aí, tô lhe aí Eita aí, só tenho a dizer Pra cima essa poeia Se quiser O quê? Já lhe me dá pra ir Se quiser sair eu sato Com quem quiser Já lhe me dá pra ir Não devolver Não devolver Vem, meu bem O quê que é isso, moleque? Que energia maravilhosa Vou pôr água aqui, ó, água Joguei Joguei a nossa foto na cheira Pegando-se depois do vazio Eu tive coragem Tô vendo sempre Vou imitar Tocar pra te ver Vou imitar Tocar pra te ver Tocar pra te ver Meu coração Columente E salta Se essa noite te ligar Chacatilha do que é Aqui, ali E se ainda te ouve É alguém que sabe o que é te pedir Aqui, ali Chovei A nossa foto tá cheira Pegando-se Nem vou se vazio Não tive coragem Tô vendo Sempre que me vai Tocar pra te ver Tocar pra te ver Tocar pra te ver Tocar pra te ver Me dói falar E tomar o ar Bebê Meu coração E salta Tocar pra te ver Chegue comigo tudo, chegue comigo tudo É toque ali no Brasil Aqui era o vinho Chegue comigo tudo É toque ali no Brasil Aqui era o vinho Tem alguém que sabe que eu te perdi Joguei E se prepara que hoje à noite eu vou voar Vou voltar para geral E se prepara que hoje à noite eu vou Chegou 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 O fogo ideal que eu tô fazendo Só tô fechando o tempo, não tô recusando O fogo ideal pra morrer Eu tô preparando Eu decidi me envolver Por a pessoa pisar e o teu coração se ver Eu tento de alguém me machucar Eu tô com medo de me enregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me enregar Eu tô com medo de me apaixonar Outra pessoa quer me me ousar Me dá o tempo pra pensar Quero que a coragem tá me achando O fogo ideal que eu tô Tocando por Carlos, JP, Alisson e Adiã Vão ver! 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 Pessoa que devia me usar Ah, 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 ah Ah, 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 ah É o seu vaqueiro Péssimo negócio Precisei de mil prazer Pra te conquistar De uma sonhada Pra te perder Eu levei tanto tempo pra te apaixonar E um minuto só Perdi você Conheça alguém Conheça alguém Loucura, né? É o seu vaqueiro Que já tocou Um grande amor Por um estadinho Que buíce é Fazer o seu vaqueiro Coração me faz Como é que você faz O meu negócio fez Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio Coração Como é que você faz O meu negócio fez Ela nunca sempre Por amanhã Ela falou que não quer mais Como é Agora dá-me com essa Agora dá-me com essa Agora dá-me com essa Por um estadinho Péssimo negócio Coração 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 E não tem mais Começa Coração Coração Como é que você faz O meu negócio fez Colocando pra sempre Por as vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio Coração Coração Como é que você faz O meu negócio fez O meu negócio fez Coração Coração Ela falou que não tem mais O meu negócio fez Agora dá-me com essa Olha E nada, nada, nada É mais importante Que a vontade Chega Se poderia sair outro Eu também Mas eu coloquei A gente não E se a gente entrar A gente foi feliz Tentando aceitar A gente foi amanhã Erradão E se a gente entrar A gente foi feliz A gente foi feliz Oba! Deixa tudo como tá Deixa tudo como tá Eu não poderia estar feliz assim Só que esse pouquinho De você tá assim Mas olha essa paz Esse infinitário Toda essa vontade De você vir Esse sorrisinho Não é só carecer O que é mais gostoso Que contar alguém Te deixar a vontade Uma prioridade Toma conta e vai te deixar Eu sei É forte imaginar a gente Mas chega alguém Mas chega Que a gente junto Não tem pra ninguém Oh Nada, nada É É Que a vontade Se ensina a gente ver Chega Que vem Que quer Sei lá Se poderia sair outro Eu também Mas eu coloquei Mas chega Justi A gente não Deixa tudo como tá Gente, a gente Quem a gente A gente tá A gente foi feliz Tentando sentar A gente não Não vai errar Não, 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 não A gente não A gente foi feliz Tip 3 2 2 4 2 2 3 3 3 4 4 5 5 5 6 7 6 6 7 7 7 3 4 4 5 6 1 7 8 8 6 Jam Oh, calor Azucarvaco Suíga, suíga E não deixa virar E não deixa virar E não deixa virar E não deixa virar E venha, venha, venha Venha, venha, venha Oh, oh Eita, que suíga Olha que balanço massa A galera ouve o sol É os camaradas que faça Que suíga e bom Olha que balanço massa A galera ouve o sol E vem, vem, vem Vem, 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 vem Isso O sol da gente é em cima do bom A graça de me discutir no seu sol Tem gente que gosta Tem gente que não Tem tudo que importa É quebrar o coração Segue-se Segue-se Então vem, então vem Então, então vem E vem, 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 vem 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 Corta a dança Vem, ó o chão Eu sei que você gosta de dançar Aguadinho no meio do salão Não se sinta só Pegue na minha mão Pegue na minha mão Pegue na minha mão Vou postular, se tirar pulsação Vou visitar só Pegue na minha mão Pegue na minha mão Pegue na minha mão E vai, se você quiser É, não é de uma sonela Pegue na minha mão Pegue na minha mão Pegue na minha mão Pegue, pega, vem Pegue, pega, vem Pegue na minha mão Pegue, pega, pega Pegue na minha mão Pegue na minha mão E vai, se você quiser Pegue na minha mão Baixa, baixe, baixe Agora pegue, deixa E bata Com jeitinho, com jeitinho Pega, deixa E bata Pega, deixa E sai com jeitinho Com carinho Pegue, deixa E bata Segura E vai, se você quiser 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 E ter a consciência que o zumbi Fazer só que Sim, ele, 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 ele Onde eu nasci E poder Espeito nosso, porra Cinário louco Cinário louco Cinário louco Seja vivo Se quer dar um rolé Eu vou te convidar É melhor barco de janeiro E tu já sabe qual é O melhor peixeiro E vamos pra galera Cabem-me, filha, filha Olhou pra mim, olhei Eu falei assim Senta, senta, senta Senta, senta, senta E senta, senta E senta, senta E senta, senta Senta, senta E se quer dar um rolé Eu vou te convidar O melhor peixeiro E se quer dar um rolé E tu já sabe qual é O melhor peixeiro E se quer dar um rolé E se quer dar um rolé Eu vou te convidar E vamos pra galera Que tá tudo Na penicina, filha, filha E se quer dar um rolé Olhei, olhei Olhei assim E senta-se, tô se a pé quando vir a pé pé cá E senta-se, tô se a pé quando vir a pé pé cá É autorinha carai, quem aprender a dançar aqui é bom demais Ela envolve, sai na vestida do papai, igual sol no pai e ela Qualquer corrente, só costo, tem que jogar boa nesse tabu E vai nascer, vai nascer, vai nascer, vai nascer E sobe, 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 sobe E vai nascer, e vai nascer E vai nascer E sobe, 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 sobe E é nozinha, mas tem um lugar só que só Coca-goneta, sacou de estudo Tem que jogar a porra nesse cabelo E vai nascer E sobe, 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 sobe E vai nascer E vai nascer E vai nascer E de papar Tem não? A gente se vira nos 30 aqui Obrigado, meu amor Pega mais quatro aí, por favor Aqui tem outro não Aqui é em nós e nós mesmo Ainda não Obrigado, meu amor Obrigado, meu amor Que fazer? Que no final do sol é que eu põe Imitando o celular de como está Mas faz a chave de nosso amor Tô falando sério Pra que esse homem sair vira um mistério Tirito o sentimento no erro do tempo Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com jantar de me fazer refém Não venha com jantar de me fazer refém Aconteceu Minha vida estava no lugar Quando eu parecia sem deixar Foi quando eu te vi Escureceu Tudo que era verdadeiro No instante você não vai ouvir Foi quando eu te vi Mas eu fui além do meu cimento Que era linda ser Foi quando eu te vi Que no quadro em Matemará Vem me fumaçar O recado sem Papai Jornal pode me ferrar Você é Júlia Se roquei Papai Jornal pode me ferrar Baixe, 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 baixe Baixe, baixe, baixe Que no final Imitar Faz passar Esmaga nesse nosso amor Para, por favor Tô falando sério Eu tô falando sério Eu tô falando sério Eu tô falando sério Eu tô falando sério Sentido, sentimento Porque eu Você se vixou Se não me ferram Não venha com jantar de me fazer refém Não venha com jantar Já fazia tempo que eu não parecia E você não tinha, não tinha estrazer e fiel Não tava aí, não tinha estrazer Passaram a noite numa fé E o meu peito comendo em que ele foi De quem tocou os pés no céu Aí pra frente eu gravei cada segundo Ao jorubar, se o bem nós gira o mundo Fazer estrelas pra te chamar Naquela cama Júria que se amava pelo fim Que nada, que nada é E por todas as horas você sorri E se não deu contato com o outro lado Vão, 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 vão... O branque Já fazia tempo que não vai ser Já fazia tempo que não cura Já fazia tempo que você não te Vou te ensinar sem o que é Conta a regra do que vem cá Se o amor é só Deus virá Eu realmente encontrei aquele poço Você nunca acabei com o vírus hoje E deu um beijo e senti o mesmo gosto De quem não goste, né, certo Tá indo pra frente, eu dou de cada segundo Rodou no quarto, acho que bateu no ponto Eu sei lá, vai te chamar Aqueca Jurei que te amava o perubi Que não me ama, senão Vou virar a sua sensão E senão a minha Eu sei lá, vai te chamar Eu sei lá, vai te chamar Põe um daqui que ele é merecedor, beleza? Nessa festa é uma novela pra você Obrigado, tamo junto Então é o cara, mano Viu? Tamo junto Gente, obrigado pelo cano de vocês Obrigado pela moral Tamo junto Suadão Tô brilhando aqui, pô Vai ser uma estrela Gente, obrigado pelo cano de vocês Um ótimo ano de noite Um ótimo domingo Deus abençoe vocês Vocês são foda Obrigado pelo carinho Abandonado dentro de uma pata, né? Abandonado dentro de uma pata, né? Abandonado dentro de uma pata, né? E até Oh, oh, oh Que vontade de ganhar o celular E eu peguei 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 A voz de nada Deixa eu chegar A voz de nada Deixa eu chegar Eu quero que Escuta quando Me com ela A voz de nada Desce e eu Eu peguei E eu peguei E eu peguei E eu peguei E eu peguei Oh, baby E eu peguei